Oi gente, eu sou a Jusceline Rocha e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um unboxing. Esse aqui veio pelo correio, né? A caixa veio até, ó, toda extrapolada aqui. Mas, antes de começar o vídeo, deixa logo o seu like e se é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve e ativa as notificações para receber outros vídeos como esse. Aqui nesse canal você vai encontrar vídeos de resenhas, unboxings, reviews e outros. E não sai daí não, que agora eu vou abrir a caixa junto com vocês e mostrar os detalhes dos novos livros da minha instante. Então, vem comigo! Prontinho, já mudei aqui a posição da câmera e vou abrir a caixa junto com vocês. Oi! E dessa vez eu comprei um kit de livros da editora Excelsior. Veio aqui esses cinco livros, dá pra ver, né? Que o corte aqui já é cada um de uma cor. Ai, gente! Deixa eu abrir aqui. E vamos virar a frente e... Tcharam! O melhor do terror é a edição de luxo da editora Excelsior. E aqui eu acho que é só uma cinta, né? Não veio a caixa de box. É só um kit mesmo. Eu vou aqui tirar o plástico. Cada livro vem com o seu plástico individual. Eu vou tirar aqui a cinta. E eu vi lá no site da Amazon muitos comentários positivos sobre esses livros aqui. Então, vamos aqui. Frankenstein, da Mary Shelley. O Drácula, do Bram Stoker. O melhor de Edgar Allan Poe. Nossa, eu já tenho vários do Poe. O Médico e o Monstro, do Lois Stevenson. Esse aqui eu não li ainda e nem tinha ele. Ah, os marcadores que vêm de brinde. Legal! Tem o mesmo desenho dos dois lados. Olha que interessante. Não é legal. É bom que não tem... Todos os dois lados são os lados certos. Pronto. E o melhor do Lovecraft. Esse aqui já veio sem plástico, né? Ele veio solto. Vamos abrir. Logo ele que já veio assim. O sumário com os contos que vêm aqui. Já começa aqui, o chamado de cultura. Bem legal essas ilustrações. Deixa eu ver a outra folha de guarda. As folhas de guarda são iguais, né? Aqui é o Lovecraft. Deixa eu ver aqui. É o corte preto. As folhas são esse tom de creme, né? Confortável pra ler. A diagramação também tá muito boa. O espaçamento. E não tem aquele fitilho marca-páginas aqui no livro. Olha aqui a lombada. O médico e o monstro. E o corte é verde. Tem um verniz aqui nessa parte. E aqui... Olha a folha de guarda. Deixa eu ver a primeira. Ó, são iguais. Médico e o monstro e outras histórias. Essa edição é de 2021. Ai, adoro esse cheirinho de livro novo. E agora vamos para o de Paul. Esse aqui também veio verniz, né? Nessa parte aqui em cima da fotografia do Paul. E aqui embaixo, onde tem o corvo, é verniz. E essa parte aqui também. A lombada. O corte é um tom grafite, não é preto. Ah, preto. Folha de guarda. Vamos ver a outra. Mais um para a minha coleção. Eu digo, ela é um pouco aqui na minha estante. Aqui vem o corvo, né? Traduzido por Machado de Assis. Aí já começa o corvo aqui. Não tem um sumário com o nome dos outros pontos que vêm aqui. O barrilha mutilado. O poço e o pêndulo. É isso, gente. Lindo. E, gente, ó. O símbolo da editora lembra muito o raio do flash. Vamos agora para o Drácula. Eu achei todas essas capas muito bonitas. Essa daqui, ó. Do Drácula, vem o verniz nessa parte que parece sangue salpicado. Na capa. E o morceguinho também. E o letreiro aqui também está em verniz. Olha a lombada. E o corte é um vermelho sangue. A parte de trás, onde vem a sinopse. Vamos ver a folha de guarda. Aí já começou, né? Aqui. O diário de Jonathan. Vou ler aqui um pouco para a gente ver mais. Nossa, bem legal, assim, esses detalhes que eles colocam nos capítulos. Não só desse livro aqui, mas todos os outros que eu já abri. Olha. Isso. Vamos para o quinto e último, o Frankenstein da Merchelle. E quando eu vi a caixa toda amassada e detonada, eu imaginei que todos os livros viriam amassados e com problemas, né? Mas, no caso, ó. Só esse aqui do Frankenstein que veio amassado aqui, ó. Quebrado. A pontinha. Tanto, ó. Tanto nessa parte como nessa. Veio danificada, mas essa pontinha aqui e aqui na lombada, ó. Também veio com problema. Aqui no Drácula, veio só esse amassadinho aqui. Já o de Merchelle, que era o que estava em cima, é o que sofreu mais os danos. Revernei só nesses detalhes, em amarelo e nesse quadrado aqui. Olha aqui a lombada. Na parte de trás. Vamos ver a avelha de guarda. Ah, gostei. Muito bonito. Vamos ver a outra. Bom, pelo que eu vi aqui, né? Todos são iguais. A mesma folha de guarda que é no início, é a do final, né? Não tem nada de novo. Aqui no livro Frankenstein ou Prometeu Moderno, ele vem dizendo aqui que tem um texto na íntegra da edição de 1831 com a introdução da autora. Olha que interessante. Aqui vem a introdução. Aí depois da introdução tem o prefácio. E aqui já inicia. Os livros são lindos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do unboxing que eu mostrei para vocês, né? Se vocês tinham curiosidade de conhecer os livros dessa editora. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre alguma coisa desses livros, falem comigo aí nos comentários, né? Que eu respondo para vocês. E é isso. Muito obrigada por acompanhar o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, né? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações. E aí você vai receber outros vídeos desse tipo. E eu vou deixar o link de compra aqui na descrição desse vídeo. O link vai direcionar vocês para a loja da Amazon, que foi lá que eu comprei. E deixa eu falar aqui por quanto foi que eu comprei. Deixa eu ver aqui na notinha, que eu não lembro direito. Mas eu acho que foi R$129,90. Foi isso mesmo aqui. Ai, gente, eu adorei todos os meus livros novos. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!